E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje estamos aqui ó, com o CGzão e cara, vamos tirar isso aqui ó, o catalisador é o válvula pai né, que fala, mas é como se fosse o catalisador tá, o pessoal não gosta das vezes que fala assim, mas é o catalisador, pra mim é o catalisador isso aqui e vamos tirar ele hoje da minha moto, tá, eu vou tirar ele e isolar, tá, eu vou deixar sem esse catalisador, quem tem fã é 2008 aí né, tem sempre esse catalisador aqui né, se não for tirado né, vai ter aqui o catalisador, no meu caso galera, vocês podem ver que tá sem a tampa né, porque eu perdi a tampa cara, o parafuso aqui afrouxou e aí como aqui tem direto no motor ó, ele é parafusado no motor aqui, ele vibra muito tá, eu soltei aqui os parafusos tá galera, esses aqui eu soltei antes de começar o vídeo pra adiantar, mas esse parafuso aqui tinha soltado e como o motor vibra muito aqui, nessa parte vibra muito por causa do motor, e aí acabou soltando e caindo a tampa e hoje vamos isolar isso aqui, vamos tirar e isolar e aí vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, beleza, aqui galera é o seguinte, vocês vão precisar de uma chavezinha 10 tá, ó, aqui é uma 10, tem dois parafusinho ó, que eu já tirei aqui ó, pra adiantar no vídeo tá, ó, é dois parafusinho 10, você tira esses dois que aí já vai soltar aqui ó, aqui é o catalisador tá, ó, vamos tirar aqui ó, saiu o primeiro e tem outro aqui embaixo também, vou tirar esses dois, ó, tirou esses dois aqui, já tá solto o catalisador né, o válvula pai, ó o pessoal fala, e agora galera vou precisar de um alicate tá, tem essa travinha aqui ó, e vamos tirar com alicate ó, vamos pegar aqui, é bem fácil tirar isso aqui tá, ó, saiu aqui, vamos tirar essa mangueira, vai puxando ela aqui ó, ela vai saindo, ela fica meio, meio travada aqui, mas ela sai ó, só você vir puxando, aqui também ó, aqui tem, essa aqui dá até pra tirar com a mão tá vendo ó, só que isso aqui não precisa tirar não, que a gente vai tirar inteiro, já vou explicar pra vocês, tá, ó, tira aqui ó, tá saindo já, ó, saiu, tá vendo, vamos tirar isso aqui, vamos deixar, vou deixar aqui na mangueira mesmo pra não perder né, caso um dia eu queira colocar de volta, eu precise colocar de volta, eu tenho, ó, vou deixar aqui, e aqui galera é o seguinte, ó, essa mangueira, ela sai aqui ó, tem um caninho que vem aqui dentro do, da tampa de válvula, tá, e como você ligar a moto, é, sai compressão do escape por aqui, tá, aqui do, da válvula de escape, né, sai um pouquinho por aqui, e aí, aqui ó, ele é ligado no coletor, vamos tirar aqui, vamos puxar, tem uma mangueirinha aqui ó, tá vendo, só você tirar, ó, ó lá, um buraquinho ali, e aqui galera, vamos abrir a tampa também ó, vamos abrir aqui a tampa de lateral da bateria aqui ó, vamos tirar ela, e aqui ó, esse filtro aqui com essa mangueira, ela vem aqui pra trás ó, tá vendo, ela termina aqui, você vai puxar pra cima, tem um ganchinho aqui ó, vai empurrar ela pra cima ó, que ela vai sair, tá vendo, ó, e aí você vem puxando aqui ó, cadê, ó, vem puxando que ela sai, tá, aí ó, ela sai inteira, beleza, então, aqui ó, já foi tirado, tirou daqui do, da tampa também ó, vamos colocar de volta, é bem simples galera, e aqui é o seguinte, vamos terminar de colocar aqui, ó, colocou, aqui é o seguinte galera, tem duas coisas agora né, que a gente tem que mexer aqui ó, que é nesse furinho aqui do coletor, tem como você colocar outro coletor, tá, sem essa, essa, essa parte aqui do, que vai a mangueirinha, tá, tem um coletorzinho que não tem esse buraquinho, esse furinho aqui, dá pra você colocar, e a tampa de volta também tem como você trocar, eu não quero trocar nada, eu quero simplesmente isolar aqui, então o que a gente vai fazer, eu vou, eu tenho dois parafusos aqui ó, vamos ver se dá certo aqui ó, 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 esse aqui fica um pouco folgado, tá, porém, é, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma abraçadeira aqui ó, o que a gente vai fazer aqui, vamos mexer, calma aí, vou colocar de volta esse, essa travinha né, vamos deixar na mangueira mesmo, ó, deixar aqui na mangueira ela, pra gente não perder, porque se eu deixar, é, ali eu vou perder, posso perder, e vamos isolar aqui galera, com um parafuso, tá, vamos colocar um parafuso aqui, eu tenho esse outro aqui que é um pouco mais grosso, só que ele é muito comprido cara, e aí eu vou usar esse aqui mesmo, tá, vamos colocar aqui, pra gente isolar, tá, vamos colocar aqui a abraçadeira, tá, vamos pegar aqui a chave de fenda, ó, vamos abrir um pouco aqui, pra gente conseguir colocar, ó, porque aí galera, essa abraçadeira que vai isolar aqui, tá, porque como o parafuso fica um pouquinho frouxo, ó, ela vai apertar, essa abraçadeira que vai apertar o parafuso, beleza, ó, colocou aqui, e agora vamos apertar aqui, ó, a abraçadeira, beleza, e aqui galera, já tá praticamente isolado, agora a gente vai ter que colocar, esse, essa parte da mangueira escondida, né, ali pra cima, pra não ficar aparecendo, ficar desse jeito aqui, ó, vamos apertar aqui, e essa abraçadeira aqui, galera, é a abraçadeira que eu achei ali dentro, tá, aí foi essa mesmo que eu peguei, ó, tá vendo, ficou bem firme aqui, agora vamos virar, dar um jeito de virar essa, essa mangueira aqui, ó, vou tentar descolar ela aqui agora, pra gente colocar ela pra cima, tá vendo aqui, ó, vou deixar ela lá pra cima, e aí, peraí, tem que dar um jeito agora, tá meio grudada aqui, cara, meio grudada essa, essa mangueira aqui, e aí galera, só vocês puxarem aqui pra cima, tá, vou pegar aqui, ó, vamos, meu filho, tá difícil, ó, tá difícil, mas ela dá conta, aí desgrudou um pouco aqui, vamos ver agora, aí, ó, tem uma desgrudada, a gente coloca pra cima, tá vendo, vai ficar aqui, ó, pra cima, e aí galera, aqui, ó, cadê, nesse furinho aqui, vamos colocar aqui o, a mangueirinha, pra gente isolar também, tá, e aí o que eu vou fazer pra isolar isso aqui, vamos colocar uma abraçadeirinha, eu vou dobrar aqui, ó, e colocar uma abraçadeira, pra poder segurar, beleza, porque senão galera, fica, vamos, colocar a abraçadeira aqui já, dobrar ela aqui, pra ficar mais fácil, porque senão fica, a moto não pega lenta galera, tá, se não isolar isso aqui, ela não pega lenta, ó, aí você vem aqui, aí se você quiser comprar o coletor galera, outro coletor que não tenha isso aqui, você pode também, tá, tem que colocar a mão por dentro aqui, ó, a gente puxar bem, ó, tá isolado aqui já, agora a gente corta, isso que sobrou aqui, ó, esse restinho que sobrou aqui, a gente corta, cortar aqui, e pronto, aqui tá isolado, aqui também, né, os parafusos, esse parafusinho aqui eu vou colocar de volta, pra não ficar essa rosca aqui, tá, pra não ficar feio, porque aí colocando esses parafusos de volta, e apertando, é lógico, pra não cair, ele vai aparecer que é da tampa, tipo, que segura alguma coisa da tampa, não vai ficar feio, porque senão fica esse buraco aqui, essa rosca aparecendo, e aí não fica legal, aí você pega aqui, ó, e dá uma apertadinha neles, né, cara, apertada boa, que isso aqui vibre bastante, e pra afrouxar e cair, é bem, bem facinho isso aqui, então vamos aqui, ó, dá um apertozinho top, ó, apertou, aqui também, ó, mesma coisa, ó, apertou, aí, ó, fica assim, tá vendo, e agora ficou assim a moto, vamos ligar aqui, pra ver se não tá fazendo nada, né, pra ver se deu certo, vamos ver aqui, vamos ver se tá gravando também, tá gravando, ó, não tá vazando nada, galera, não tá vazando nada, tá tudo certinho, tá vendo, é bem fácil, aí no caso, se vocês não quiserem fazer desse jeito, né, isolando aqui assim, ó, você pode comprar a tampa, e o coletor novo, e tirar, e trocar, né, no caso, mas dá pra fazer assim também, que fica bom, beleza, é isso aí, eliminando aqui, o coletor, e esse é o vídeo de hoje, beleza, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa aquele like, vou chamar a gente por aqui, beleza, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha aí com seus amigos, com quem você puder, pra dar aquela força, beleza, aqui na descrição, tem o link do meu Instagram, com os nossos parceiros, pra dar aquela força, depois, vamos dar um rolezinho também na moto, pra ver como é que ficou, tá, pra ver o que mudou e tal, aí eu trago pra vocês o rolezinho, beleza, então, deixe também aqui embaixo, seus comentários, suas sugestões de vídeos, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu, e até a próxima, fui!